Tinha que ser você. Distribuição Imagem Filmes. Versão Brasileira Clones. Olá, Suzy. É o papai. Eu já cheguei. Eu estou num táxi, é caminho do hotel. Suponho que vocês já estejam lá. Estou com muita vontade de ver você e todo mundo. Eu não posso esperar. Eu amo você. Tchau, tchau. Oi, Suzy. É o seu pai. Eu já cheguei. Eu estou num táxi, é caminho do hotel. Acho que já estão todos aí. Estou ansioso pra ver você e todos aí. Estou ansioso mesmo. Eu te amo. Tchau. Não fique nervosa. Seja você mesma. Tá bom. Obrigada pelo conselho. Ah, ouça. Eu andei pensando na Grécia. Certo. Não podemos conversar sobre isso depois? Tudo bem. Tchau. Tchau. Não fique nervosa. Seja você mesma. Claro. Obrigada pelo conselho. Olha, eu ando pensando sobre a Grécia. Tá. Podemos falar disso depois. Tá bom? Tchau. Tchau. Ah, papai. Estive pensando. Brian fez parte da minha vida nos últimos anos. E... Vou pedir pra ele me levar ao altar amanhã. Sinto muito. Ah, pai. Eu estive pensando. É que Brian tem sido muito importante na minha vida nos últimos anos. Vou pedir pra ele que entre comigo amanhã. Desculpe. Oi. Oi. Harvey. Jim. Olá, Brian. Prazer em ver. Igualmente. Olá. Você está ótimo. Então... Nossa filhinha vai se casar. Ah, é. Harvey, você se lembra dos Watson, Barry e, claro, Jill? Olá. Olá. Olá, Barry. Tudo bem? Eu não via vocês desde que Jim e eu... Ah... Você está ótimo. Obrigado. Mas você está melhor. Obrigada. Barry, você também. Obrigado, amigo. É um prazer ver vocês. E seu filho? Filha. Betsy está bem. Ótimo. Oi. Oi. Harvey. Jim. Oi, Brian. Bom te ver, Harvey. Você está ótimo. Igualmente. Oi. Olá. Então... Nossa filha vai se casar. Harvey, você se lembra dos Watsons, hein? Barry e Jill? Oi. Lembro. Oi, Barry. Oi, Harvey. Eu não vejo vocês desde que eu e Jim... É... Você parece bem. Obrigado. E você é muito melhor. Obrigada. Você também, Barry. Obrigado, Harvey. É bom ver vocês. E o seu filho. É filho. Betsy está ótima. Ah, sei. A festa de casamento ainda está rolando? Não sei. Eu estou no horário de Nova York ainda. Quem são? Um às sete. Onde é a festa? Grosvenor House. Você tem que ir. Não, não, não. Tem sim. Não. Harvey, é ridículo você não estar lá. Tem que ir. Eles não me querem lá. Harvey, ela é sua filha. Você é o pai dela. Tem que ir. O casamento ainda está acontecendo? Não sei. Ainda estou no fuso de Nova York. Que horas são? Deve ser sete. Onde é a festa? No Grosvenor House. Então você tem que ir? Não, não, não. Tem sim. Não, ela não quer a minha luz. Harvey, você tem que ir. Eles não querem mesmo. Harvey, ela é sua filha. Você é o pai dela. Você tem que ir.